O que é o Carnaval? O que é o Carnaval? O Carnaval? O Carnaval? O Carnaval? O Carnaval? O Carnaval? Amar com você Desde o acento Eu amo e sei E sempre foi assim Agora eu sei Que eu lembro Mas eu sei Que eu lembro E eu sei E sempre foi assim Amém. Amém.